Deu um crush lá. Conseguiu levar a pessoa pra cá. Bota essa bosta pra assistir porque vocês não vão prestar atenção e outras coisas vão acontecer. Mais interessantes que esse lixo. Fala, gurizada medonha! Crítica gratuita no Armarcos. E estamos aqui para fazer uma análise de uma trinca da Netflix. Netflix que resolveu apostar em fazer muitos lançamentos, muita produção, muita coisa sendo disponibilizada por seus assinantes. É até difícil de acompanhar tudo que a Netflix está disponibilizando em séries e filmes e coisa e tal. As séries têm mandado ainda muito bem. Uma ou outra coisa precisa de ajuste, mas a grande maioria é boa. Qualidade está legal. O problema é o filme. Eu acho que no filme no geral eles vêm apostando num elenco muito mais conhecido, mas ainda falta acertar alguns detalhes para que os filmes sejam razoáveis para bons. É. E aí a gente resolveu fazer um vídeo para falar de três lançamentos da Netflix que saíram nos últimos dias, por assim dizer. Um deles é... o outro é... e o outro tu não precisa assistir. Olha aí. Mais ou menos assim. E eu vou explicar o porquê. Beleza? Vamos começar então com o que até dá para assistir ali no domingo, depois do almoço, contar com sono. Vai. Tá. A gente começa então com Estrada Sem Lei, que é um filme ambientado na década de 30, que é a perseguição de uns veteranos ali, policiais, em busca de Bonnie e Clyde. São os assassinos lá e tal. E por aí vai. Resumindo o filme, eu gostei. Tem uma fotografia muito boa, cenas externas para mim gravadas são espetaculares. Eu gostei muito, achei muito bonito. E como é um filme baseado em fatos reais, a fotografia ali foi muito bem feita. Você tem o Kevin Costner, você tem o Woody Harrison, que faz a dupla ali, né? Principal do filme. E é isso, cara. É, eu acho que não é uma história nova, né? Não, não é. A história da perseguição a Bonnie e Clyde e tal. É interessante que tu tem o ponto de vista dos caras mais velhos. É isso que é legal. Porque na realidade o filme foca não o Bonnie e Clyde, mostra o que se acontece, mas mostra o foco de dar caçada contra esses caras. Um ponto interessante também que mostra que Bonnie e Clyde gerou aquela questão meio Robin Hood na galera. Sim. Na época que os Estados Unidos tinham um grande problema na questão dos bancos. O banco lá tirava a casa da pessoa. Lembrando que os Estados Unidos estavam passando pela grande depressão. Grande depressão. Tinha uma queda de 1929 ali, que a bolsa quebrou, todo mundo lascado. Isso. E viram ali na década de 30 Bonnie e Clyde como um possível Robin Hood mesmo. É. Mas não era, né? Mas o filme em si... É problemático. Partindo do ponto em que a gente tem Woody Harrison, que, cara, o cara concorreu a Oscar de melhor ator coadjuvante recentemente. Ele faz muita coisa velho. E é um ator muito bom. Ele se mete em algumas enrascadas, como naquela porcaria dos Jogos Horáseas e tal. E esse filme não chega a ser uma enrascada, mas poderia ter sido muito melhor pelo conjunto da obra. No final das contas foi o que eu falei. É um filme que tu bota ali pra assistir. Tu vai estar mexendo no celular. Vai estar meio com sono e tal. Tem uns tiroteios que vão te acordar. Mas no fim das contas... Ele parece mais um filme documentário do que realmente um filme, assim. É. Mas é um filme que eu daria nota 6 pro filme. E você? Ah, 4 e meia. 4 e meia, tá. 10 e... Passou. Com 5. Com louvor. É. Não. Com louvor, não? 5. Com média. Passou com a média. Não louvor. Enfim, não passou com a média. Próximo filme. Vamos descer um pouco mais o degrau. Não, agora é muito. A gente vai agora pro filme O Silêncio. Nossa. The Sire. Isso é um filme de 1h30. Quando eu vi, falei, cara, 1h30 eu falei, velho, o filme vai ser meio bomba. Fala um pouquinho do... Conta do que se trata o silêncio. Bom, o silêncio ali a gente acompanha uma jovem que é surda. E aí é importante ressaltar que ela ficou surda. Ela não nasceu surda. Uma galera... Assim, filme não ajuda muito. Mas a galera pegou no pé porque a menina conseguia falar, coisa e tal. Enfim. Mas a gente acompanha essa menina que é surda. E aí, por alguma razão lá, uns geógrafos. Eu acho que é o geógrafo que mexe lá em caverna. Abriram uma caverna e saem uns morcegos lá, dinossauros muito estranhos. E se movimentam, caçam através do som. Já vimos isso no Galácio. Então, é isso que eu ia dizer. O grande problema deste filme aqui é que a gente já teve uma ideia muito próxima. muito bem executada, muito melhor executada em Um Lugar Silencioso. Aqui, a chupação é nítida e clara, só que de uma maneira muito esdrúxula. Tu não tem metade do refino que o filme tem lá em Um Lugar Silencioso. Os personagens de Um Lugar Silencioso são empáticos. Tu torce por eles. Pela grande maioria, pelo menos. E aqui, cara, putz, se a guria morresse nos primeiros cinco minutos, eu só não ia me importar. Eu acho que o filme talvez tenha uma simpatia para quem assistiu Sabrina, né? Não, não. Mas assim, simpatia. Eu digo assim, como é uma pessoa conhecida, eu vou assistir. Ah, se a série é legal, talvez o filme seja legal. Mas realmente, cara, o filme não se salva. Essa coisa dos morcegos, dinossauros, não colou. Não, é porque assim, qual que é a grande sacada? Um Lugar Silencioso só vai ver o monstro, de fato, lá no final do filme. E é rápido, né? Então, e aqui os morcegos e tal, eles aparecem, cara, um CG muito tosco. É, não for legal. É mal feito. Aí o filme vai, 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 vai. Aí chega no que seria o ato final dele ali, já uma hora e pouquinho. Aparece um culto maluco que a galera arrancou a própria língua. E, cara, tem três dias que o bagulho aconteceu. Então, assim, é tudo muito sem nexo, sem explicação. E o final, quando acabou, eu falei assim, cara, peraí, é sério isso? Acabou assim? Eu falei, ainda bem que acabou. Cara, é muito ruim, é muito ruim. Se era pra dar nota, esse sim é um e meio. Caraca! É muito ruim, muito ruim. Porque foi o que eu falei, tu já tem uma ideia pronta dessa... Monstro... Não tem mais nada original ali, né, cara? Não tem nada ali. Então, se tu vai copiar um bagulho, copia bem feito. E não é o que acontece. Então, o grande problema de filmes que são nitidamente uma cópia e que não funcionam, é porque tu tem algo que funcionou do qual tu se inspirou. E aí, quando tu vai executar, tu executa uma bosta. Não, é muito ruim. Ele é muito, muito ruim. Com louvor, assim. Eu ainda dou uma nota 3 pra ele. E o próximo filme que realmente é o que a gente vai descer um pouco mais é o The Dirt. Nossa. Filme que vai falar a história da banda Motley Crue. Motley Crue. Motley Crue. E aí, Marcão, diz aí. Cara, o grande problema deste aqui é o seguinte. Motley Crue faz parte ali do glam rock, do hard rock, do metal farofa ali, do final da década de 80, começo da década de 90. E o que a gente tinha nessa galera aí? Que era eles, Skid Row, Cinderela, New York Guns e tal. Cara, era um bando de louco com um pau duro o tempo inteiro, que ele não ia ter em qualquer coisa que tivesse um buraco. Um bando de chapado maluco. Cara, é uma galera muito doida. É muito doida. E velho, eles transformaram a história desses caras muito loucos num episódio ruim de Malhação, tá ligado? É muito ruim. Cara, o elenco. Cara, pra tu ter ideia, o elenco lá. Tem o cara que fazia Ransom Bottom lá do Game of Thrones. Ele é igual o Ransom Bottom. Com a diferença que ele não tortura as pessoas, só com a atuação dele. Ele é muito ruim. E tem o Machine Gun Kelly. Ele é um rapper que, por alguma razão, as pessoas estão apostando nesse filho da puta. Ele apareceu lá no Bird Box. Ele é um carinha que pega a menininha lá, com um tatuadinho, e eles fogem com o carro. Lá, não dá nem pra falar alguma coisa na atuação do cara, porque foi muito rápido. Mas velho aqui, ele consegue transformar o Tommy Lee, que é o baterista do Motley Crue, que é conhecido por ser meio retardado, meio maluco da cabeça. Mas ele transforma um cara mó bobado, sabe? Então, assim, é um cara que facilmente daria com um taco de beisebol na cabeça dele, porque não tem sentido esse cara estar andando na rua. E a história toda da banda não tem impacto. E a gente tá falando de uma banda entre os caras ainda conhecidos por fazer muita loucura, muita orgia, muita droga, muita bebida. E, cara, é flat. O filme é totalmente flat. Tu tem ali os cinco primeiros minutos que são até legais, a vontade e tal. A gente te impressiona, né, e tal. Aí tu pensa assim, porra, legal. Vai ser essa a pegada do filme. Tá ruim, tá ruim, mas pelo menos vai ser essa a pegada. Ah, não dá, velho, não dá. Cara, eu fiquei com vergonha alheia, assim. Sério, eu fiquei mal. Eu não sou um grande fã do Motley Crue, mas eu entendo a importância da banda pra história da música em geral, e inclusive pro metal. Eles influenciaram muitas bandas que vieram depois. E eu sei das histórias que eu trabalhei com um cara que era muito fã de hard rock, do tal metal farofa. E, cara, a gente passava a noite rindo no estúdio em que a gente trabalhava das histórias dos caras. E aí tu vai ver um episódio mal feito, de malhação, velho. É vergonhoso, sério. Sua moda para o filme, Marcos? 0,25. 0,25 para o filme. É porque a música salva. A música salva. Foi o que eu falei, eu não sou fã, mas tem algumas coisas que tocam ali que eu gosto bastante. Dá pra aumentar o volume e tal, mas, velho, atuação lixo, montagem muito mal feita. Foi o que eu falei, não tem impacto. Não é que nem o Bohemian Rap Zone. Que, depois que eu reassistir, eu vi que não era tudo aquilo que a gente tinha visto. Mas que tem alguns momentos muito legais. Tem um impacto, tem um show e tal, não sei o que. Mas, cara, não dá. Não dá, não dá. É, essa aí, então, é a nossa, nosso combo aí, Netflix. Se você gostou ou não gostou de um desses, deixa aí a opinião nos comentários a respeito de quais desses filmes aí é o melhor pra você ou não. Se você discorda também conosco, deixa aí nos comentários. Eu acho que é isso, não tem mais o que dizer de filmes da Netflix. Ou deixa também aí nos comentários o melhor filme que você assistiu até hoje da Netflix. Justo. Produção da Netflix. Só não vale Roma, porque esse aí é o ponto. Roma é um ponto fora da culpa. Né? É isso? Então, é isso, Gurizada Medoia. Fiquem ligados domingos, Game of Thrones, lives, as cinco episódios acaba. Com convidados especiais. Tivemos a Cláudia, provavelmente ela estará já no segundo episódio. Pode ser que outras pessoas comecem a aparecer por aí. Olha aí, ó. É, é, muito legal, muito legal, muito bacana. Acompanhe as lives, deixe seus comentários, participe da live, que a sua opinião faz muita diferença pra nós. Pra gente saber se a gente tá mandando bem aí, o bagulho tá caminhando direitinho. E aí fica ainda mais ligado, semana que vem, live ultra hipermax especial, 13 e pouco da manhã, Vingadores. Ah, é verdade, cara. Vamos pra cabinho de Vingadores. Tem galera aí vendendo ingresso a preços exorbitantes, né? É, dá pra fazer um dinheirinho, né? Conseguimos os nossos. Então fiquem ligados, acabou o filme, a gente corre pra casa, questão de 10 minutinhos. Faz uma live. Vamos fazer a live pra trocar ideia com vocês, sem spoiler. Sem spoiler, isso que é o mais importante. Beleza? É isso, então. Beijo, abraço e tchau e... Falou! Valeu, falou!